E vamos falar agora sobre a estiagem que atinge vários municípios aqui no estado. Essa semana, três municípios tiveram seus pedidos de situação de emergência homologados. Segundo dados da Emater, os prejuízos nas lavouras e na pecuária de 22 cidades, onde choveu menos do que o esperado, chega a 350 milhões de reais, mais de 230 mil toneladas de grãos deixaram de ser colhidos na metade sul do estado. E para falar sobre essa situação, eu converso agora com o Tenente-Coronel Alexandre Martins, que é subchefe da Defesa Civil do estado. Bom dia, Coronel. Bom dia. Essa situação é preocupante mais uma vez no estado? É, mais uma vez. Nos últimos dez anos nós temos tido esse mesmo fenômeno acontecendo ali na região sul do estado. e esse ano nós já estamos com nove cidades com a decretação e homologação da situação de emergência em decorrência da estiagem. Dois aguardando a publicação, que é Candiota e Cristal. E mais quatro em avaliação se as cidades atingirão os índices para a decretação de situação de emergência. A metade sul é o principal. Metade sul pegando um pouco ali da parte central do estado, mas mais especificamente a parte sul do estado. Está bem atingida por esse fenômeno. E qual o trabalho da Defesa Civil? Nós temos apoiado aí as prefeituras para conseguirem decretar e conseguirem a homologação e o reconhecimento da decretação a nível federal. Estamos avaliando e fazendo as vistorias para verificar se realmente eles atingiram os índices que fazem com que eles tenham acesso a linhas de crédito. Apoiando e especificamente em quatro municípios nós já estamos, já fornecemos em três municípios que é Serrito, Serrito não, é Herval, Canguçu e Jaguarão, caixas d'água para as propriedades rurais ali para apoiar em armazenamento de água ali para consumo humano e animal. Pois é, essa é uma situação recorrente, praticamente todos os anos acontece a situação de estiagem. Não seria o caso de... as caixas d'água podem ajudar, mas não seria o caso de criação de cisternas, de coisas desse tipo? Na quinta-feira nós tivemos uma reunião na Casa Civil, onde todos os prefeitos dessas cidades atingidas tiveram uma audiência com o secretário Márcio Biocchi. E eu recebi hoje, hoje pela manhã, um SEDEX, que foi a consequência do nosso trabalho, da solicitação de apoio do Estado em diversas áreas, como o custeio de combustível, o empréstimo e excedência de máquinas retoscavadeiras para melhorar e corrigir algumas cisternas e açudes para armazenamento de água. Eu já, no início do mês passado, eu determinei que fosse feito um levantamento de custos nos últimos dez anos que nós investimos o Estado, Município e União em mitigação desse tipo de situação para verificar e comprovar para a União que se a gente puder fazer um trabalho preventivo nessa região, com certeza a gente vai gastar menos do que o que a gente tem gasto em mitigação. O problema, que não é um problema, mas é uma dificuldade que nós temos que superar, é que grande parte das linhas de crédito referentes à estiagem, elas são todas destinadas para a região Nordeste, que tem esse problema conflagrado. Então, o Banco do Nordeste, a Sudene, elas têm linhas de crédito para essa região. Nós não temos acesso a essas linhas de crédito porque não se entende que aqui no nosso Estado possa existir estiagem de forma significativa que requer investimentos mais importantes nesse tipo de fenômeno. Então, a gente está trabalhando para demonstrar isso, para tentar buscar linhas de crédito para atuar aqui. Lá no Nordeste, eles têm bolsa, estiagem, eles têm apoio a carro-pipa, água para todos, tem várias linhas de crédito que apoiam e que com certeza, se a gente tivesse esse tipo de linha para cá, a gente teria solucionado e minimizado muitos dos problemas que estão acontecendo lá agora. Então, agora o Estado, nesse primeiro momento nós estamos atuando com apoio nessa questão de caixas d'água, vamos com certeza deslocar algumas máquinas para lá, vamos reavaliar a questão do troca-troca, na questão da Secretaria da Agricultura com referência às sementes, e alguns financiamentos por parte do Banrisul também vão ser avaliados aí, como a gente pode trabalhar isso aí. Então, a partir dessa semana a gente senta para conversar com a Casa Civil, a partir das demandas específicas de cada município que eles nos remeteram agora para que a gente verifique e tente apoiá-los da melhor forma possível. Tá certo, muito obrigado, conversei com o Tenente Coronel Alexandre Martins, que é subchefe da Defesa Civil aqui do Estado, falando sobre essa grave situação da estiagem, mais uma vez atingindo os municípios, especialmente da metade sul.